Bom dia! Hoje você vai começar a Palavra do Dia com a mão levantada, porque meu dedo de profeta vai apontar para você e eu quero dizer que hoje o Senhor abra os céus sobre a tua vida, que todas as portas que você precisa se escancarem, que haja cura, libertação, restauração da tua família. Você não receberá más notícias, nenhum mal chegará à tua tenda. Deus te honrará, Deus te abençoará e aonde você pisar, prosperará quem crê dá um glória. Aleluia! Hoje é segunda-feira, 10 de julho de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Minhas ovelhas queridas, esta é a última semana para você fechar o seu pacote para Israel. Só temos mais esta semana. Então, se você é daquelas pessoas que às vezes não pode mais crer, vai lá, faz pela fé, porque eu sei que Deus vai te honrar. E nós vamos, em outubro, fazer uma viagem incrível, não é um passeio, nem uma excursão. É uma viagem profética, onde eu vou te ensinar coisas incríveis e Deus vai destravar a tua vida. Chama agora no WhatsApp da Hebron Turismo, 011-911-5822-35. Continuando a nossa leitura dos Salmos hoje, o Salmo 5, abre comigo aí, que diz assim, ó. Oração pedindo a proteção de Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. E me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários. E endireita de mim o teu caminho. Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões. Pois se rebelam contra ti. Mas alegrem-se todos que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre. Porque tu os defendes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. E como escudo, os cercas da tua bondade. Quem é justo aqui, coloca a mãozinha aqui embaixo, vai. Se você é justo. Se você se esforça para fazer a vontade de Deus. Eu tenho algo da parte do Senhor para te dizer. Vai dar tudo certo. Por mais que você às vezes sinta um pouco de dificuldade. Vai dar certo. O salmista, ele pede proteção ao Senhor, que o livre dos seus inimigos. Querido, vou te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. As pessoas colocam alarme em casa, cerca elétrica, porta automática, contratam segurança, blindam as paredes. Mas olha para mim aqui. A maior blindagem que pode existir no universo se chama a proteção de Deus. Você coloca o alarme em casa, o ladrão vai lá, corta o alarme, entra em casa. Você coloca a porta eletrônica, vai lá, desvenda o código, entra em casa. Você coloca lá as câmeras, vai lá, desliga a câmera, entra em casa. Contrata o segurança, o segurança vacila, pega você. Mas olha, quando você se coloca na proteção do Altíssimo, quando você invoca o nome do Senhor como teu protetor, Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E hoje eu vou te ensinar algo diferente. Algumas pessoas oram, mas elas não sabem por onde começar a pedir a proteção de Deus. Observa que Davi, quando ele vai clamar pela proteção de Deus, ele já vai dizendo, Senhor, está aqui eu, está aqui meus inimigos. Se o Senhor se agrada de mim, não deixa que eles prevaleçam contra mim. Se o Senhor se agrada de mim, destrói eles, não deixa que eles me peguem. Sabe por que Davi orava assim? Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas ele estava com medo. Quando ele fala, Senhor, destrói eles, acaba com eles, mata eles, ele está dizendo, Senhor, estou com medo. E quem nunca sentiu medo? Eu vou te ensinar hoje a você matar seus inimigos? Claro que não. Eu vou te ensinar a você se blindar para que os teus inimigos não cheguem até você. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade evita precipício na vida. Efésios 6, ele vem falar de um escudo, de uma proteção, de uma armadura que serve para mim e para você. O escritor de Efésios vai dizer, tenham na cabeça o capacete da salvação. O que é isso, bispo? O que significa esse capacete que eu não vejo? O capacete da salvação é a certeza de que eu sou salvo em Cristo, de que o meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode me tirar essa certeza. Aí ele continua e diz assim, revistam-se da couraça da justiça. Quando você assiste filmes épicos, de novo eu falando disso, você vai ver que os guerreiros, eles tinham aqui a sua armadura, aquela proteção grande aqui para se as lanças viessem, não machucá-los. Deus, essa armadura, essa proteção no meu peitoral, na parte das minhas costas, sabe o que é? Couraça da justiça. Quando eu sou uma pessoa justa, quando eu ajo de acordo com a justiça para os dois lados, o meu inimigo não pode me atacar. O meu inimigo não pode me acusar. Então eu e você precisamos estar, primeiro, o capacete, eu sei que eu sou salvo. Coloca a mão na sua cabeça e declara comigo, eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus viesse hoje, você teria mesmo? Fica a pergunta. Couraça da justiça. Tudo que eu planto, eu vou colher. Amém, igreja? Vocês concordam comigo? Então se eu fiz algo para alguém, se eu fui injusto com alguém, uma hora, essa colheita vai voltar para mim. É a lei do retorno. Aqui eu faço, aqui eu pago. Então essa couraça de Efésios 6, quer dizer, eu só me protejo quando eu ajo com as pessoas do jeito que eu gostaria que elas agissem comigo. Eu sou justa. Aí fala de uma outra parte da armadura. Cinturão da verdade. Se você bota uma calça folgada e você não bota um cinto, o que acontece com a sua calça? Fala para mim. Vai cair, não vai? E quando cai a calça folgada, aparece o quê? A minha nudez. A minha nudez no reino espiritual é o quê? O meu pecado. Então se eu não falo a verdade, se eu sou uma pessoa que costuma mentir, eu estou nua no reino espiritual. Eu corro o risco do diabo me acusar, dos meus inimigos me acusar, dos demônios rirem da minha cara, das pessoas virem a minha nudez. Mas quando eu tenho o cinto aqui, Aconteça o que acontecer. Eu falo a verdade. Independente da situação, eu falo a verdade. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando eu tenho esse cinturão aqui, eu fecho brechas. Nem Satanás, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem homens conseguem me acusar. Só que não para por aí. Eu estou pedindo a proteção de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. E o escritor de Efésios, capítulo 6, que é Paulo, vai dizer, Tenham na mão esquerda de vocês o escudo da fé. E eu quero lembrar, refrescar nossa memória sem fé. É impossível agradar a Deus. Esse escudo aqui, é a fé que impede da lança do inimigo passar. É a fé que impede da praga da peste passar. É a fé que impede dos principados e potestades me acusarem. É a fé que me mantém de pé. É a fé que faz o meu milagre acontecer. Então, se eu não tenho fé, eu não vou viver milagre nunca. Por quê? Porque eu sou um incrédulo. Incrédulos não vivem milagres. Pessoas fervorosas recebem coisas extraordinárias de Deus. Mas não fica por aí. Ele vai falar aqui na minha mão direita. Tem que estar uma espada afiada de dois gumes. Essa espada aqui é um livro que você vê na minha mão. Mas quando eu guardo no meu coração que eu faço isso aqui, é uma espada de dois gumes que corta em mim e que corta em você. A palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no monte pelo diabo, ele não usou agressão. Ele não usou o murro. Ele não usou o karatê. Sabe o que foi que ele usou? A palavra. Diabo também está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Se eu não conhecer, como é que eu vou combater o mal quando ele se levanta contra mim? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exercício. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade. Eu tenho o escudo da fé. Eu tenho a espada que é a palavra de Deus. E para terminar, Paulo vai falar de uma coisa que vem nos nossos pés. Sandália da preparação do evangelho. Mas o que é isso, bispa? Eu não preciso pregar com a minha boca. Pregação do evangelho não é somente palavras. Eu prego com as minhas atitudes. A sandália da preparação do evangelho é aonde eu chegar. As pessoas têm que olhar para mim e dizer que presença é aquela na vida daquela mulher. Que energia é aquela? Que luz é aquela? Aonde eu pisar? A Bíblia diz que ainda que haja morte, terá vida. Aonde eu pisar, pode haver escassez. Deus vai prosperar. Aonde eu pisar, as pessoas, elas têm que ser convencidas a receber Jesus pelo meu testemunho. Se eu não tenho testemunho, eu não tenho a sandália da preparação do evangelho. Se eu não prego através das minhas atitudes, da minha vida, eu não sou um cristão. Por isso que a Bíblia vai dizer que os demônios creem, que estremecem. Eles são crentes, mas eu e você somos cristãos, filhos de Deus, e cheios do Espírito Santo. Então hoje levanta a tua mão e declara assim, no nome de Jesus. Eu me apropio agora de toda a armadura do Espírito. E a partir de hoje, Senhor, eu viverei algo diferente na minha vida. Eu tomo posse de tudo que tu tens pra mim, em nome de Jesus. Quem crê dá um glória e um amém, escreve amém aqui embaixo. Deus é bom o tempo todo, não é? E aí eu quero te lembrar que dia 12 de agosto nós temos o Seminário de Cura e Libertação e nós vamos sortear um pacote com tudo pago pra Israel. Pra concorrer, é só você entrar no site www.virginiaruda.com adquirir uma mesa e usar como essa aqui, de sete pedras de esmeralda dentro ou como pergaminho. Seu nome automaticamente vai estar lá no sorteio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.